Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim! Antes de falar sobre o smartphone Samsung Galaxy M21s, peço sua atenção. Prometo que vai ser rápido. Como muitos vídeos do canal não são monetizados, estou buscando parcerias para ajudar a manter o canal, já que tenho despesas e também pretendo melhorar mais a qualidade dos vídeos. Foi aí que fiz uma parceria com a varejista Magazine Luiza. Com isso, posso oferecer produtos com bons descontos e comprando no site através do link divulgado aqui no canal, você me ajuda. Tudo com segurança, mercadoria nova, com garantia e nota fiscal de loja. Você recebe o produto em sua casa ou pode retirar na loja Magazine Luiza, se preferir. Legal, né? Sem enrolação. Se você procura um bom smartphone, que tal o smartphone Samsung Galaxy M21s com 64 GB, 4 GB de memória RAM e com 3 câmeras traseiras mais selfie de 32 megapixels. Tecnologia que permite você captar as melhores fotografias em qualquer situação. Estou falando de 64 GB de armazenamento interno, ideal para guardar suas fotos, músicas e vídeos. Mas se você ainda achar pouco, pode usar um cartão microSD de até 512 GB para aumentar essa capacidade. O Samsung Galaxy M21s tem um processador octa-core e 4 GB de memória RAM, bom para potencializar seus jogos. A bateria dura o dia inteiro com 6.000 mAh, além de contar com o carregamento rápido. O Samsung Galaxy M21s está na promoção de R$ 1.899,00 por R$ 1.198,80 à vista. Ou R$ 1.332,00 em 10 vezes de R$ 133,20 sem juros. Caso você queira aproveitar essa promoção, o link está na descrição do vídeo. É isso, qualquer dúvida, deixa nos comentários que responderei. Valeu, obrigado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho